Atenção novinha, venha ver como é bom ao comando do ripado, ela plim blim 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 Quebra! Mete, 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 mete Mete, mete, mete Não para a delícia Mete, 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 mete Vai! Mete, 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 mete Laércio da Omega Diz Estourado em São Pedro do Piauí Mete, mete, mete Matheus Cidês A pessoa não tem a minha, como é bom Tá com o mando do Ricardo Aló, Kerek, o rei da mídia Apesão da minha Casas, Gani, da Alocação Pio É no Plim, 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 Plim. Plim, 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 Plim Tão, tão, tão Você vem do Plim, 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 Plim e o seu bumbum vai Seu bumbum no Plim, 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 Plim Seu bumbum no Plim, 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 Plim no quadradinho vai Seu bumbum no Plim, 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 Plim Seu pôr no príncipe e eu beber Não mete, não mete, não mete Mete, mete, mete Lembra? Mete, mete Vai! Olha, caiu no meu papim Já era, caiu no meu papim Ei, Paulo Roberto! Já, já, já era Caiu no meu papim Fica de quatro, de quatro, de quatro Não bota a porta, não bota a porta Não bota a porta, não bota a porta Vai! Mateus C runtime Um arrecadão grande e ouro Álvaro Viana Fica de quatro, de quatro Não bota a porta Não bota a porta Não bota a porta Não bota a porta Olha, caiu no meu papi, já era, caiu no meu papi Massano Henrique King, céu, já era, caiu no meu papi Filma, filma, encosta, encosta de quatro, de quatro Não bota a porta, não bota a porta Tu bota a porta, não bota a porta Me desaponte, rei do tênis Filma, filma, encosta, encosta de quatro, de quatro Não bota a porta, não bota a porta, não bota a porta Quebra! Bota a porta, não bota a porta, não bota a porta Camarão da Cinemotos Daniel Estilo Céu Júnior Marendinha Papai Chegou Fiat Vingador de Codó Maranhão Alô Ibrahim Neto Só de cá, só de boa, posturada e calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rapeta balançando Tem maloca de quebra, de quebra, de que visão Por vai que ela depola e com respeito a mina Por refresca tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rapeta balançando E o couro tá comendo E o pau tá quebrando, vê Vai no chão, vê Vai no chão, vê Rei do deles, pizza, ponte E o pau roberto alocando acalmantes Vai Vai no chão, vê Vai no chão, vê Vai no chão, vê Vai no chão, vê Putz, ele chope a água branca Alô, marquinha Que putaria Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vê Vai no chão É, vai, sou, mata Vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B Sou de casa, sou de porra, sou radical O homem se abrindo, tudo bom, viu o avô na mão O grave tá batendo, tem rampa, tá balançando Tem uma louca de quebrado, não pega a missão O mais grato é bola, então respeita a minha O rei fresca com a mente, que eu não, é não Resenha na favela, é sempre suave Me bebia, dá vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabinha tá balançando E o coro tá comido E o pau tá quebrando Vai no chão B, vai no chão B 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 Sucesso, Léo Santana Vai no chão B De porra, vai no chão, vai no chão Vai, 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 vai Danilo Cedes esmalo, eloeldo, plantão gelado Pra xamber, pra xamber, pra xamber, pra xamber Ítalo, distribuidora Maranhense Lucas Monteiro Inovarte Plantão Gelado, eloeldo União nelados alomário Marcos Ossano, gráfica, print e max Ítalo Distribuidora Maranhense Lucas Monteiro e Novart Plantão Gelada Loweldon Eu só tome, tome, tome Ela só tome, tome É um toque, toque, toque E agora, bebê, vai! Vai preto gostoso, não, cara, caralho Vai preto gostoso, não, cara, caralho Vai preto gostoso, não, cara, caralho E agora, demícia! União Bebidas, alô, Mário! Vai preto gostoso, não, cara, caralho Vai preto gostoso, não, cara, vai! Vai preto gostoso, não, cara, caralho Não, para não, para não, para não, para não, para não, cara, não, para não Vai preto gostoso, não! No solinho, bebê! Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um toque, toque, toque E do 우리는! Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota Vai preto gostoso não para caralho Swing no T10 E vai preto gostoso não para caralho Mateus C10 O rei da qualidade Marcos Orsono Grava, Print Max Vai preto gostoso não para caralho Não para não, 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 não Não Vai preto gostoso não para caralho Vai Vai preto gostoso não para caralho Sua que é ímpar o reparo Teresina Piauí para todo o Brasil Vai Ô Paulinho, estética automotiva Lucas do Mini Mercado Luzimar JV, veículos em Água Branca, Piauí Leonel, Duranze, Amarante, Piauí Ô Paulinho, estética automotiva Lucas do Mini Mercado Luzimar JV, veículos em Água Branca, Piauí A novinha do bem vem para frente A novinha do mal fica atrás Ô novinha do bem Vem para frente, novinha do mal Vai para trás, ô novinha do bem Vem para frente, novinha do mal Bota aqui, 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 b Esse pepeca, esse pepeca, bota a pepeca no chão Rita no ribardo, alô, missão Bota a pepeca no chão, bota a pepeca no chão No solinho, bebê, no solinho A novinha do bem fica na frente, a novinha do mal vai pra trás Olha só, viaje nessa brincadeira gostosa Ô novinha do bem, ô novinha do mal, vai pra trás Ô novinha do bem, vem pra frente, a novinha do mal Bota a pepeca, 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 pepeca Bota a pepeca no chão, bota a pepeca no chão Pintos aos boulders, rei do tênis Bota a pepeca no chão O milionário de Teresina, Alvaro Viana, grão de ouro Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Ih, Paulo Roberto Bota a pepeca no chão 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 Vai descendo, vai Leonel Duranzi, Amarante, Piauí Marcelo Henrique King, céu Atenção novinhas, eu quero vocês aqui na frente do paredão A novinha do bem e a novinha do mal Eu quero aqui na frente do paredão Ô novinha do bem, ô novinha do mal Vai pra trás, novinha do bem Vem pra frente, novinha do mal Bota aqui, bota a pepeca, pepeca, pepeca Bota a pepeca, pepeca, bota a pepeca no chão Swig Teresina, Teresina espagodão Swig PHE Bota a pepeca no chão Engaixo divulgações Vai descendo, vai, vai, vai Bota aqui a pepeca, 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 pepeca Bota a pepeca no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Bota a pepeca no chão, bota a pepeca no chão, joga pra cima Camarão da Cinemotos Daniel Estilcel Júnior Validinha Papai chegou Fiat Vingador de Codão Aranhão No escuro eu cê pede No escuro eu cê toma Toma, toma Toma Ah, o Varubiana Baretão, grão de ouro e no de Rune é o som Vai ao fim Toma, toma, toma Toma, toma Mateus C10 Reina a qualidade Marcelo Henrique King Céu Camarão da Cinemotos Daniel Estilucel Mateus C10 No quarto o escurinho Cê pede com amor E eu boto com carinho No escurinho cê pede No escurinho cê toma Toma Toma, toma No escurinho cê toma E parece o nome é Gatins Prinças, gol, derrei do tênis Toma, toma A loucara é que o rei da mídia E vai tomando vai Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Até na frente do paredão Só gostosa No escurinho cê toma Toma, toma No escurinho cê toma Toma, toma Tema, toma Toma, toma Toma, toma Alô Ibrahim Neto É no sol da batida, tambor na xareca O pau vai cabrando, o setor balançando Cê é putaria De um lado pro outro Da cama, da sala, da sala pra lá De nós dois se envolando União bebida, Zalomário Senta, 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 senta Matheus Cedez O rei da qualidade Senta, 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 senta Senta, senta, senta Não para, não para Senta, senta Lucas Monteiro e Novak Opa Senta, 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 senta Pizzas, foda Ei, Paulo Roberto É no sol da batida, tambor na xareca O pau vai cabrando, o setor balançando Cê é putaria, bebê De um lado pro outro Da cama, da sala, da sala pra lá De nós dois se envolando Alô, Marqui O chery, chope, água branca, piauí Senta, senta Valejão, veículos Quebra aí Vai E senta, 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 senta Vai sentando, vai descendo Vai ficando, remoando, bebê Vai, delícia Senta, senta Virabando tudo Danilo, cê é moral Rei do tênis Marcos Ossano, grafica, print, max Opa, o Rio, estético, automotiva Lucas, domínio e mercado, luz e mar JB, veículos e água branca, piauí Leonel, duranzi, amarante, piauí E agora, bebê Essa não é diferente Nem a nova sensação Eu só estou com vontade de ver seu bumbum no chão Bate com bumbum O bate com bumbum no chão Bate com bumbum Bate com bumbum O bilionário do piauí Álvaro Viana Bate com bumbum Bate com bumbum E pina, pontinha pra cá E pina, rebola E pina, pontinha pra cá Bate com bumbum Bate com bumbum Marcos Ossano, grafica, print, max Bate com bumbum no chão Bate com bumbum Ei, irmão Roberto Bate com bumbum Bate com bumbum Bate com bumbum no chão Alô, Marquinhos do Jelly Shop, água, frango, piauí Bate com bumbum Lá é Sudomega, diz Bate com bumbum Bate com bumbum no chão Bate com bumbum Bate com bumbum Eu e você é sacanagem demais O meu corpinho e sua tcheca tem história demais Alô Cine Gabriel, então desce gostoso, rebola pro pai Carequinha da mídia, desce gostoso, rebola pro pai E vai sentando, vai, vai sentando, vai Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Experimenta, vai, experimenta Vem sentar gostoso agora em câmera lenta Experimenta as ferimentas Vem sentar gostoso agora em câmera lenta Vem sentar gostoso agora em câmera lenta Vai, bebê, vai Senta, senta, senta O rei da qualidade Senta, senta Em câmera lenta Treino sem piscos na rua Em câmera lenta Senta, senta aí Senta, senta 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 Em câmera lenta Caique Estúdio, Danilo Cedes Moral Alô, Cleiton Souza O rei dos particulares em Timão Maranhão Brasil Lucas do Mini Mercado Luzimar Eu vou te pegar Eu vou te algemar Pode vir sem medo Que a cama vai aguentar Eu vou te pegar Eu vou te algemar Pode vir sem medo Que a cama vai aguentar Pode senta, senta Pode senta, senta Pode senta, senta Pode senta, pode senta Pode sentar Pode sentar Alô, Marquinhos, Buchel e Shopping Água Branca Pode sentar E pode senta, senta Carequinho, rei da mídia Ei, Paulo Roberto Pode sentar Pode sentar Eu vou te algemar Pode vir sem medo Que a cama vai aguentar Eu vou te pegar Eu vou te algemar Pode vir sem medo Que a cama vai aguentar Pode senta, senta Pode senta, senta Sentar, sem parar, pode sentar Pode sentar, pode sentar, pode sentar Receba! Italo e Pardo Danilo, seu desmoral